Onde ia? Não é as condições ideais para Dom Borgueio? Ainda é bons para quem nunca é mais frio, um boidinho de vã, um boidinho de morte não está a 100% bom, vamos lá a ver! Bom, eu acho que isto vai ser o meu mergulho mais bom, isto é tudo para com a mão, vai só ver o meu morter, não está bem de foco e ainda vai piorar o que está, faça um mergulho E aí o Rob Dizan, só ver o cartão, uma coisa aí, marada! E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.